E aí gente, estamos de volta hein, estamos de volta gente, ó, vocês estavam com saudade da fera, a fera ali ó, Batepé é fazendeira agora, ó, olha o nome do cavalo, como que é o nome do cavalo Batepé? Café! Olha o nome do cavalo dele, Café, olha Batepé, Batepé a prima estava com saudade de você Batepé. Estou de volta, cadê o corote vírus? O corote está guardado, Café, é a fazenda do Batepé, olha o cavalo dele aqui ó, nome Café, ó, açãozinha, olha aí Batepé, como que é o nome do cavalo Batepé? Café, por que Café? Olha a cor dele, a cor do café, a cor do café, aí, aí, magrinho ó, dá olhada, tá magrinho ó, tá gordo, mas não obedece você não, aí você chegou perto do cavalo o cavalo saiu, não come manga não Batepé, o cavalo não come manga não, quem falou pra você que ele come manga não Batepé é um homem fazendeiro gente ó, fazenda do Batepé e as músicas Batepé? eu vou encapar, que eu tô garanhão demais, garanhão, e o cabelo, Café, cortou o cabelo? tamanho Batepé, aí eu vou pegar aí, pega lá, café, 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 não obedece nem o dono, tem que ser matado, se não volta, café, o cavalo não obedece nem o dono, tem que ser matado, tem que ser matado, se não volta, café, o cavalo não obedece nem o dono, pega o progresso, o samba de Amigo e Neto, eu escuto toda vez, fala vocês, mas esse samba composto pelo Ismar, letra é do Pereirinha, que também quis ajudar, mas esse samba composto pelo Ismar, letra é do Pereirinha, que também quis ajudar, eu já cantei, tô cantando, e vou cantar, ofereço ao Brasil, que é meu progresso popular, eu já cantei, tô cantando, e vou cantar, ofereço ao Brasil, que é meu progresso popular, e pra vocês aqui ó, aqui ó, sumiu Batepé, não quis gravar mais, é o tempo né, trabalhando demais, trabalhando, ou tava coçando só, não, não, muita preocupação meu, muita preocupação, e agora, tô preso né, tô preso, ali no bairro tô preso, quantas vezes sua mãe falou assim, estuda filha, estuda, não tive chance, ela não falou isso aí pra mim, ah, não falou, eu não tive chance, ajudando ela, minha mãe, minha mãe criou cinco filhos sem marido, meu, sem pai, meu pai, largou minha mãe, eu tinha nove meses nascido, e hoje, quem que era mais bonito, meu docinho, eu, a minha irmã é tudo feia, tudo feia, se você é o mais bonito, se você é o mais bonitão da turma, imagina o resto, não, minha irmã é tudo feia, agora eu, nós vamos ouvir isso aí, não, mas ó, ela vai ver, olha, 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 olha gente, o bate-pé ganhou uma fivela nova ó, ganhei, 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 só faltou o corote né, cadê o corote? O coro tá guardado, largou o camão? Não, não liguei, não liguei, ó, fivelona nova, quem quiser dar um chapéu novo pro bate-pé, entra lá no site lá, manda o e-mail, tá lá teu endereço nosso, só que ele vai ficar assim ó, ele vai ficar assim ó, ele tá precisando de um chapéu novo, é isso família, Já estamos aqui com o bate-pé, o coração bate-pé Ó, pra vocês, ó O bate-pé tinha dado uma sumida aí porque está trabalhando demais, correria Mas vamos voltar a gravar de novo Não, vamos botar, vamos botar Mas antes entra lá no nosso canal, se inscreve, compartilha com os amigos Deixa seu comentário embaixo